Eu tava numa quebradeira, correndo atrás do real Aí me aparece uma blogueira, com ideia sensacional Falou pra eu jogar no tigrinho, pra eu ganhar um dinheiro a mais Eu só tinha meus 20 conto, apostei e perdi esse caralho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Não tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Ai tigrinho, me devolve o meu dinheirinho Não tigrinho, não tigrinho, não tigrinho Ô tigrinho, não tigrinho, ai tigrinho, não me deixe ficar pobrezinho Ai tigrinho, não tigrinho, ô tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho, ai tigrinho Me devolve o meu dinheirinho Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar, não vou apostar Não vou apostar, não vou apostar Ai tigre, ai tigre, ai tigre, ô tigre, ai tigre, não me deixe ficar pobrezinho Tigre, tigre, ô tigre, ô tigre, ô tigre, ô tigre, me devolve o meu dinheirinho Um, dois, três, vai! Aqui quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você mexendo nesse novo swingado Quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você mexendo nesse novo swingado É na batida do fantango, do toque e do violão O Taventura toca e a galera vai no chão Na batida do fantango, do toque e do violão Só na pisadinha que o povo não é E quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Os braços de uma morena vai fazer, não tem hora Vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora O Taventura toca e a galera Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, chama! Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e não dá Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Mas contra a aventura ela não pode mais ficar Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Joga no swing que o povo vai dançar e quer beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Os braços de uma morena pra fazer não tem hora Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Joga no swing que a galera vai Oi Ai, 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 ai Oi Joga no swing, meu pau Ai E vem chegando, 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 chegando O Dan Ventura arrasta tudo Menina tá bombando tudo Menina tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo Swing é um absurdo Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, no país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará No RN eu vim morar Todas as tribos no mesmo lugar Agora chega aí quando eu começo na chama Cadê o gritinho dessas gostosas? E o gritão dos cachaceiros? E o gritinho das piriguetes? E dos raparigueiros? Pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Vou tá voltando o gritinho Nas janelas encubadas Chegado, 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 chegado Chegado, chegado Chegado, chegado Chegado, chegado Chegado, chegado Chegado, chegado Viver chegando, chegando Chegado, chegando Chegado, chegando Chegado, chegando Ui! Vamos lembrar agora Os maiores hits dos anos 2000 Quem viveu, lembra isso aqui Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina A gente salando Balanço gostoso Requebrando até o chão Ô glamourosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina A gente salando Balanço gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o danzinho Eu vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo Vai e vem Minha cantida doida Vou te dar beijo na boca Beijar o teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem, vem dançar E empine o corpo É mexe bem gostoso É mexe bem gostoso E vai descendo até o chão Flamurosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina A gente salando Balanço gostoso Requebrando até o chão Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Essa aqui eu que indiquei pro novo gravar Falei grave que é sucesso Assim ó Pivote ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez que eu quero mais Música Pivote ou água de coco Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai lisinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Eu vou cortar você na mão, assim, assim Vou aparater a raviola, assim, assim Vou trazer você pra mim, assim, assim Vou cortar você na mão, vou mostrar que sou tigrão Hoje dá muita pressão, então martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão O pão de do tigrão Martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão Dão aventura no paredão Alô, tacladixa, faz um saldo de melaconha aqui, vai Uxi, também não precisa pegar tão pesado, né? Vai! Esprega, 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 esprega Esse é o CD verão mais diferente do Brasil Esse é o CD verão do Dan Ventura Se for pra fazer igual, nem faço É assim, ó Que pontaria Já gostei do beck Ó, é, é Que pontaria Que gostoso E assim, vai Ela tá louca, louquinha Só pensando em lapadinha E mama no beck, um corpo distante Me satisfaz na onda do gank Tipo Hollywood Tipo Hollywood Se controla, a vida vem por cima No xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima No xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima No xereca toma Que pontaria Que pontaria Esfrega, esfrega, esfrega Que pontaria Gosto demais Que pontaria Vem comigo assim, vai Tipo Hollywood Se controla, a vida vem por cima No xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima No xereca toma Uma, uma, uma Se controla, vem por cima No xereca toma Uma, uma, uma Uma Se controla, vem por cima, no xereca toma Uma, 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 uma Se controla, vem por cima, no xereca toma Oi, o que é isso? Que pontaria? Que pontaria? Esfrega, esfrega, esfrega Que pontaria? Esfrega, esfrega, esfrega Que pontaria? Voltar pro ex? Jamais História é essa Já dei conselho demais, o Dan Então deixa ela ir Deixa ela ir Eita papá Jonas e Chivas, senhoras e senhores Andam Ventura Você merece ser enganada Merece ser feita de palhaça Toma vergonha e cria juízo Cê não achou seu coração no lixo Vou deixar você ir Quebrar tua cara Para se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Outra vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Volta a trouxa Voltando pro ex Tô te esperando Pra dizer de novo Eu te avisei Rapaz Rapaz Quando é que ela voltou Rapaz Falta de conselho não foi, né? Nada Deixa ela aí, vai Vou deixar você ir Quebrar sua cara Se arrepender Tô cansado de gastar salivas Dando conselho pra você Toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E toda vez que ele liga Você esquece tudo que ele te fez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex E você chega chorando Diz que acabou Ele liga outra vez Lá vai a trouxa Voltando pro ex Lá vai a trouxa Voltando pro ex Tô te esperando Pra dizer de novo Eu te avisei Eu avisei Deixa pra lá Senhoras e senhores Júnior de Chicago É o da aventura Quem gostou não grita Ei Isso é um repertório meu filho É o da aventura especial de verão Na lambadeira A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua sobe se a lua sobe a se falar Lua, lua sobe a se falar Estou aqui chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar e te falar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Jorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Putaria tá rolando Cachorrada acontece Da aventura no verão Daquele jeito que você conhece Você quer marretada do Thor Toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Então toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Então mão no joelho jogando bumbum Mão na cabeça jogando bumbum Vira de costa jogando bumbum Mão no joelho, mão na cabeça Vira de costa jogando bumbum Você quer marretada do Thor Então toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você que é marretada do Thor Então toma uma retada do Thor Outro que é porrado de leve Você que é marretada do Thor Então toma uma retada do Thor Outro que é porrado de leve Mas isso é uma cachorrada Com Dão Ventura Vai, vai tomar na cama Imagina só nós dois sozinhos lá no seu quarto Pelo tempo bem juvoso, nossos corpos enrolados Eu beijando a tua boca com um beijo bem zanfado Com um gosto de paixão e um desejo descontrolado O clima do amor, desejo e sedução Vai ver que o papai aqui quando pega bota pressão Vai ver que o papai aqui quando pega bota pressão Vai ser beijo e linguadinha pro chão, tapa na raba Vai mexer gostoso na cama toda suada Vai levantar pra na raba Na cama toda suada Vai ser beijo e linguadinha pro chão, tapa na raba E vai mexer gostoso na cama toda suada Toma, vai Vai levar tapar na raba Toma, vai Na cama toda suada Vai! Alguém nesse bode? Não me controle que eu não sou Imagina só nós dois sozinhos lá no seu quarto Aquele tempo bem chuvoso, nossos corpos enrolados Eu beijando a tua boca, aquele beijo safado Com um gosto de paixão, desejo descontrolado No clima do amor, desejo e sedução Vai ver que o papai aqui quando pega bota pressão Vai ver que o papai aqui... E aí? E aí? Vai ser beijo e linguadinha pro chão Vai mexer gostoso na cama toda suada Toma, vai Vai levar tapar na raba Toma, vai Na cama toda suada Vai ser beijo e linguadinha pro chão, tapa na raba Mexer gostoso na cama toda suada Toma, vai Vai levar tapar na raba Toma, vai Na cama toda suada Toma, vai Vai levar tapar na raba Toma, vai Na cama toda suada Toma, vai Arrocha Toma Toma, vai Na cama toda suada Tutus, tutu É o D'Aventura de Verão Pra tocar no paredão É o D'Aventura Não precisa negar Que tu tá me querendo Só pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Só pra ver no teu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Vai Olha esfrega Olha esfrega Olha esfrega Olha esfrega Olha esfrega Tu precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Que eu já tô percebendo Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo E vamos chamegar Vai Vai É o da aventura Edição especial de verão Simbora Procurei Procurei A minha metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Porquê Porquê Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procuro entender Porquê Porquê Sem você já não dormo E nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Simbora Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procurei entender Porquê Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Tome 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 Uhhh São três da madrugada Já espero tocar É hora do eu Já sei que tu vai me ligar Vai sim! E com a vozinha safada Que mexe com o meu juiz Eu digo não, não, não Mas não resisto Tu quer usar meu corpo? Quer minha boquinha? Não quer nada sério? Só safadezinha Tome taca, taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo? Quer minha boquinha? Não quer nada sério? Só safadezinha Tome taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha Vai! Mas isso é Um bagacho rara Ai! Bodão Ventura E assim? E com a vozinha safada Que mexe com o meu juiz Eu digo não, não, não Mas não resisto Tu quer usar meu corpo? Quer minha boquinha? Não quer nada sério? Só safadezinha Tome taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo? Quer minha boquinha? Não quer nada sério? Só safadezinha Tome taca, taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo? Quer minha boquinha? Eu disse não quer nada sério? Só safadezinha Tome taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha Vai! Mas isso é uma cachorrada É o Daaventura Upgrade Taca, taca, ô tacadinha Taca, taca, tacadinha Taca, taca, ô tacadinha Taca, taca A minha aventura Viva o Vale! E assim vai! Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Eu disse ei Não se emocione não Tu vacilou grandão Tu fez só me perder Ei Não se emocione não Tu vacilou grandão Tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra poder Gente não bebe Gente não bebe Gente não bebe Gente não bebe Eu quero ver quando eu tiver no paredão As novinhas com a mão no chão E eu filmando pra tu ver Gente não bebe Gente não bebe Gente não bebe Oi Gente não bebe Chama! Swing é esse, rapaz? Sim Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Tu terminou, não foi? Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Vai Eu disse ei Não se emocione não Tu vacilou grandão Tu fez só me perder Ei Não se emocione não Tu vacilou grandão Tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra poder Gente não bebe Gente não bebe Eu quero ver quando eu tiver no paredão As novinhas com a mão no chão E eu filmando pra tu ver Gente não bebe Olha o briga funk Gente não bebe Gente não bebe Gente não bebe Eu quero ver quando eu tiver com a sua amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra poder Gente não bebe 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 Eu quero ver quando eu tiver no paredão Com as novinhas com a mão no chão E eu filmando pra tu ver Peixe não beber Peixe não beber Sua que é esse rapaz Na aventura vai Vai, 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 vai Mas isso é Uma cachorrada Peixe não beber Vamos pro puteiro menino Vai A parra já tá acabando O dia tá clareando Mas eu não vou parar Conheço o lugar Perfeito que tem amor Perfeito que é pra patrocinar Cheio de menina No colo e dança Subindo, descendo É diferente Falta demais Tem que ficar quente Vamos com a gente Bora com a gente Quem tá solteiro? Vamos pro puteiro Vamos, vamos Bora pro puteiro Bora, bora Vamos pro puteiro Vamos, vamos Bora pro puteiro Quem tá solteiro? Vamos pro puteiro Bora, bora Bora pro puteiro Vamos, vamos Vamos pro puteiro Bora, bora Bora pro puteiro Bora Ai A parra já tá acabando O dia tá clareando Mas eu não vou parar Conheço o lugar Perfeito que tem amor Perfeito que é só patrocinar Queio de menina No colo e dança Subindo, descendo É diferente Som alto demais Ganha na quente Bora com a gente Bora com a gente Quem tá solteiro? Vamos pro puteiro Bora, bora Bora pro puteiro Vamos, vamos Vamos pro puteiro Bora, bora Bora pro puteiro Quem tá solteiro? Vamos pro puteiro Bora, bora Bora pro puteiro Vamos, vamos Bora, bora Vamos, vamos Bora, bora Bora, bora Bora por puteiro Bora, bora Bora com o puteiro Bora, bora Bora Esse é o Prão Ventura, no Upgrade O Prão Ventura, no Upgrade O Prão Ventura, no Upgrade